Tento passar o tempo que estou passando Tento pagar, não ganho Tento te amar, estou amando Beleza e amo, nem sei que te amo Tento essa roupa que estou dando Tento que ser mais, não sei tanto Quando sabe, escreve no pano Tento pagar, não lembra, te amo, te amo Beleza e amo, nem sei que te amo Ráquita amiga Tento pagar, não lembra, não lembra Escreve no pano, não lembra Beleza e amo, nem sei a hora Fique em vir e mesmo mais outro Neste Katie Pente no vinho e mesmo que deim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí